Música Décima-sexta sessão extraordinária presidida pelo deputado Ellington Moura do Republicanos, realizada nesta quinta-feira em ambiente virtual, discutiu e votou o PDL, o projeto de decreto legislativo 32 de 2021, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do estado de São Paulo. Os parlamentares se reuniram em ambiente virtual para discutir o projeto. Alguns deputados são favoráveis e outros contrários ao PDL. A deputada Janina Pascoal diz que é preciso uma análise dos pedidos de calamidade pública caso a caso. Existem municípios que realmente estão enfrentando uma situação calamitosa, mas existem municípios que não estão enfrentando e ao fazer uma aprovação de um decreto coletivo, nós estaremos igualando situações que não são iguais. Eu dou meu testemunho aqui de que a CCJ enfrentou essa questão com muita seriedade, nós fizemos uma reunião com a presidente do Tribunal de Contas do Estado, que muito generosamente, atenciosamente, apresentou uma minuta de decreto, que em grandes linhas é o decreto que está sob análise. Eu entendo que é um texto bem mais responsável do que o texto inicialmente aprovado, lá no início de 2020, esse texto é mais restritivo, porém, é um texto que, em sendo aprovado aqui hoje, vai permitir que todos os municípios que assim desejarem, automaticamente estejam em situação de calamidade, com todas as implicações jurídicas que isso acarreta, como poderem comprar sem passar por processos de licitação, e nós sabemos que, infelizmente, muito embora estejamos a falar de minoria, graças a Deus, alguns gestores se aproveitam dessa situação para fazer desvios. Muitas são as investigações que estão ocorrendo atualmente, inclusive por parte da Polícia Federal, até da Polícia Civil, Militar, evidenciando desvios. A deputada Valéria Bolsonaro concorda com a deputada Janaína Pascoal. Segundo ela, é preciso haver prestação de contas dos municípios. Eu fiz várias solicitações, e a última solicitação para o Tribunal de Contas, que ainda não divulgou oficialmente a prestação de contas dos municípios. Então, nossa prerrogativa de fiscalização fica muito prejudicada numa situação dessa. Nós não temos como saber quais são realmente os municípios que precisam, que não precisam, como está a prestação de contas desses municípios. Eu lembro que no ano passado, quando foi colocado, e eu fui contra o ano passado, e serei novamente, porque não acredito numa coisa, num pedido amplo desse jeito, concordo com a deputada Janaína, que tem que ser verificado caso a caso, principalmente agora, que está sendo pedido uma renovação desse estado de calamidade. Então, o que foi feito com o que já foi dado para os municípios no ano passado? Ainda não conseguiram resolver os problemas, foi mandado dinheiro federal, estadual, e aí? Entrei nos portais de transparência dos municípios, não tem clareza, os portais de transparência dos municípios não nos dão nenhuma clareza para que possamos saber realmente quais são as necessidades. Outra coisa, me parece muito, muito, muito complicado quando nós não temos a resposta dos nossos requerimentos para que a gente possa agora discutir e fazer o nosso papel. Como é que eu posso trabalhar, vir aqui e aprovar um pedido de calamidade sem ter os ofícios de requerimento, o que foi feito? Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito impossibilitada de fazer esse tipo, de dar esse tipo de cheque em branco para os municípios. O deputado Douglas Garcia tem o mesmo posicionamento das deputadas em relação à aprovação desse projeto. Eu tenho o mesmo posicionamento que a deputada Valéria Bolsonaro e a deputada Janaína Pascoal com relação a esse projeto de decreto legislativo. É muito complicado a Assembleia de São Paulo abrir os cofres públicos de forma indiscriminada como fez no ano passado e não pode fazer este ano também. Um absurdo total. Ano passado foi pior ainda, muito pior do que a situação deste ano. É necessário que os municípios entreguem, sim, o número mínimo de documentos que comprovem o estado de calamidade. Outra coisa, infelizmente, nós não podemos colocar a mão no fogo por todos aqueles que estão hoje servindo de agentes públicos no estado de São Paulo. Claro que as categorias que trabalham na questão do orçamento são categorias ilibadas, são pessoas nobres, são pessoas que têm um reconhecimento dessa Assembleia Legislativa, porém, existem algumas, como é claro, existem em todos os lugares, que infelizmente podem utilizar deste aparato que a Assembleia está entregando, que é o estado de calamidade, para cometer coisas ilícitas, como nós vimos acontecendo ainda nesta pandemia em outros estados e pode muito bem acontecer aqui no estado de São Paulo também. É por isso que nós precisamos que este projeto de decreto legislativo seja melhor, seja aperfeiçoado. Tenha transparência, que é algo que o governo Dória nunca teve, transparência. Nós precisamos fazer com que o dinheiro do povo seja respeitado e a condição mínima, condição mínima é que apresente os requisitos para a utilização do estado de calamidade. O deputado Emílio de Souza, que é a favor da aprovação do PDL, fez um esclarecimento sobre o pedido de calamidade pública dos municípios. É preciso que se esclareçam algumas coisas aqui. Primeiro, o projeto, ele não dá carta branca, o PDL não dá carta branca a prefeito nenhum no estado de São Paulo. Qualquer prefeito que fizer qualquer mau uso do dinheiro público na gestão da pandemia, seja pagando a mais por um serviço acima dos valores de mercado, seja comprando equipamento, seja construindo hospital de emergência, seja qualquer coisa que ele fizer em desacordo com a norma pública, ele será responsabilizado por isso. Como de resto tem sido sempre. Jamais, jamais a situação de calamidade pública autoriza qualquer prefeito a fazer, vamos dizer, a agir de maneira desonesta com o recurso público. Jamais, a que se presta, então, o decreto de calamidade pública? Em qualquer nível, nível municipal, estadual ou nacional. Ele se presta a dar agilidade ao poder público para atender a população em situações de risco, onde não é possível, às vezes, fazer concurso público para contratar funcionários, é preciso que se contrate emergencialmente. Ele se presta a fazer com que você adquira insumos ou equipamentos ou dê agilidade ao poder público sem poder fazer uma licitação comum, como se faz. Isso quer dizer que ele pode gastar o dinheiro no valor que ele quiser, comprar um equipamento que vale mil reais por 50 mil reais? Mas não, não equivale. Não equivale. Infelizmente, o que se faz aqui é uma confusão, na minha opinião, propositada para desacreditar o decreto de calamidade pública. O deputado José Américo disse que é preciso dar condições aos municípios para enfrentar essa pandemia. A calamidade pública é uma necessidade, por quê? Porque as cidades estão sendo pressionadas por falta de leito, por falta de respiradores, por falta de funcionários. Em muitas cidades, senhores, faltam sepultadores, coveiros, o chamado coveiro, falta coveiro. Então, como é que você contrata um coveiro hoje? Como é que você contrata um sepultador? Você precisa ter uma possibilidade legal para que isso seja feito, porque existe um decreto federal e que você não pode ampliar durante a pandemia o número de funcionários de uma cidade, de um estado. Então, você precisa contratar gente. Como é que você compra um respirador fazendo uma licitação demorada? Você não vai comprar o respirador, é simplesmente assim. Ou vai ampliar o número de leitos de UTI? Você tem centenas de municípios. Olha a palavra que eu falei. Centenas de municípios no estado de São Paulo que não tem uma UTI. São Paulo é um estado que tem muitos municípios, muitos pequenos e médios municípios. Nós temos 600 lavaipedradas de municípios, vários desses não têm uma UTI. Estão montando essas UTIs meio que na marra, na emergência. Então, nós precisamos dar condição aos prefeitos, que na minha opinião a maioria são pessoas sérias, para que eles tenham condições de enfrentar a pandemia do jeito que ela está. Eu vou pegar exemplos de cidades que eu conheço, onde os prefeitos estão tendo muita dificuldade, muita dificuldade. O orçamento que eles fizeram no ano passado supunha uma situação de pandemia nesse estado que é diferente. Todos vocês se lembram como nós seminamos no ano passado. Nós seminamos no ano passado achando que a pandemia no ano de 2021 seria mais amena. Vários organizaram seus orçamentos assim. Vão ter que mudar os orçamentos. Eu não acho que uma pregação, digamos assim, moralista nesse momento, ela tenha qualquer tipo de fundamento, certo? Ela não tem fundamento. Eu acho que a pregação moralista nesse momento, Douglas, eu acho que ela tem um objetivo. Um objetivo. Que é cortar as possibilidades que os municípios têm de responder aos seus problemas. Como você, por exemplo, acredita muito pouco na COVID, então, para você não tem tanta necessidade. Porque a COVID, uma parte dela é política, ideológica. Portanto, não tem necessidade. E se o sujeito lá de Nova Independência não tem condições de fazer o que ele precisa para enfrentar a pandemia, ele vai ceder. Ele não vai fazer... Ele vai ter que ceder, né? Ele vai ter que fazer... Não vai poder fazer isolamento social. Ele vai deixar o comércio aberto. É isso que vocês querem. Vocês querem que a pandemia não seja enfrentada do jeito que ela quer, do jeito que ela precisa ser enfrentada, né? O deputado Campos Machado falou do compromisso de todos de votar e aprovar esse projeto. Nesse momento, é preciso ação. É preciso iniciativa. Independente de questões ideológicas, políticas, estou deixando a minha posição pessoal de lado para votar no coletivo. Eu vou votar, sim, favorável a esse projeto. Porque não encontro nenhuma razão, nenhum óbvio justo, razoável, moral que possa me impedir de votar contra ele. Por isso, senhor presidente, para não me alongar, eu estou diante do óbvio urulante de Nelson Rodrigues. Eu não tenho como, por mais a posição que eu queira ser, votar contra o projeto. Nesse momento, me desculpe, os deputados inteligentes, ilustres, que me antecederam. Sou decano, sim, mas não sou bobo, não. Os anos ensinam a gente. Barzunhoz é decano, mas tem história de vida. Esteu Galvão é decano, sim, mas aprendeu a viver. Foi prefeito. Nem falo por eles. Eu conheço a história deles. E eles, como eu, sabem que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a hora é essa. Nós não podemos deixar de votar este projeto. Se possível, hoje. Porque estão em jogo vidas humanas, não questões políticas, pessoais ou ideológicas. é só isso? Em nome do que eu trago dentro de mim, do meu coração, do meu sentimento, que eu vou votar sim a este projeto. Terminadas as discussões, o projeto de decreto legislativo 32 de 2021 foi a votação. E aprovado por 52 votos a favor, juntamente com o prazo de vigência do projeto, que vai até o dia 31 de dezembro de 2021. Tchau, até o dia 31 de dezembro. Tchau, 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 Tchau.